Este homem de camisa verde é o mais procurado pela polícia militar na cidade de Uberlândia. O nome dele é Danilo Henrique Silva Rara, ele tem 25 anos, ele é conhecido como Grilo. Segundo as informações da polícia militar, ele cometeu vários homicídios na cidade. Do outro lado está Gustavo Henrique Silva Souza, de 20 anos. Os dois foram abordados em uma operação da polícia militar no bairro Jardim América. Visualizamos o veículo com atitude suspeita, quando nós pedimos para ele parar para nós abordar, visualizamos que era ele no veículo. Ele empreendeu fuga e nós fomos atrás dele, em determinado momento conseguimos alcançá-lo, ele parou o carro, efetou uma prisão dele. Contudo, ele reagiu, ele reagiu à prisão, pois segundo ele não queria voltar para o sistema prisional. Ele tentou fugir da polícia militar, mesmo algemado? É, fugiu, fugiu e agrediu os policiais ainda, ferindo cerca de quatro policiais. É verdade que ele é autor de alguns homicídios aqui na cidade de Uberlândia? Sim. Ele também tem envolvimento com drogas? Sim, sim, ele é traficante. E como ele mesmo falou para nós aqui agora, diz ele que não dá conta de trabalhar porque ganha pouco. E aí no tráfico ele não passa falta das coisas. E aquele outro rapaz, o Gustavo, qual o envolvimento dele nesses crimes? Segundo o Gustavo, é funcionário dele, é funcionário dele no tráfico.